Então, pessoal, deixa eu te falar uma pergunta Eu gosto muito de vocês, sabe? Só que assiste o desenho do gato galáctico E qualquer um, é, pode ser qualquer um Aí você pode fazer qualquer um, é Você pode comer, você pode fazer qualquer coisa E pausar e comer, assistindo ele, entendeu? Pode começar? Pode Você tá pronto? Pronto Tá todo mundo pronto? Sim Então, vamos que vamos? Vamos que vamos Ou vamos que não vamos? Vamos que vamos É, então vamos que não vamos, então, né? Vamos que vamos Não, vamos que não vamos Vamos que vamos Vamos que não vamos, não Eu disse que vamos, que vamos Então, vamos que vamos Aí, ó, começou, começou Onde que eu jogo? Controle Tá Podiu Bum Ó Vou voar aqui de boa Me ajuda aqui Eu não Se vira Eu vou embora Falou Vai, aperta Aperta Aí, ó Aí, moleque Eu vou ficar aqui de boa É? É Ai, caí Destruiu o que? Ai Nossa, você peidou, filho É, cara Pega aí, pega aí Pega esse negócio ali Ih, filho, vai morrer Vai morrer Me ajuda, me ajuda Usa a cura, usa a cura Eu não sei Eu não sei A cura aí A cura aí Obrigado, obrigada Vamos embora Nossa, tomei um petardo Cuidado aí, mano Ah, eu sou doidão, gente Electro Ha Enche ele de porrada Deixa Filho, é aqui, ué Pode destruir tudo Tem que destruir tudo Tem que destruir ele Cadê ele? Ai Agora eu tenho que voar Que eles aí? Usar o super por Deus Ah, não Pega aí, papai Matei Jogo muito O que ele tá falando? Tá falando que a porta Atire o jogo de choque Você é o Covening Vem cá Comigo Eu sou quem? Você é o Covening agora É Tocou Vamos assistir agora O que ele falou? Falou que eu mesmo Falou que ele tá bravo 50 ainda é muito Mas é um jogo que eu tinha certeza Que meu filho ia gostar Eu gostei Gostei Agora você vai ser esse E eu vou ser o da direita Entendeu? Por algum motivo O jogo trocou Você segurou também como? Vamos embora Vamos embora Quer uma carona? Eu quero Tem que tirar a defesa dele Peguei atai Bate nas costas Bate nas costas Filho, você é o Homem de Ferro Filho Ah tá Isso É tudo em games Vamos atacar Você arranha Tá Eu tô de olho Bate lá Eu vou jogar teia Isso Escolhe o Homem de Lanha Meu É outra fase agora Ó Você vem aqui ó Pô Vai tomar um arranho Você já destruiu o boneco Destruiu o seu boneco? Ah vou sem querer Vou ó Sou pedrão ó Ó ó ó Olha o que eu faço Bum Eu pego com uma mão só Acalmo só Pô 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 É só zica Só forte ó Tô vendo Ah Ih Te ligou Boguei Eu joguei Vem, vem Menos papo Mais porrada Eu vou te batalhar E batar todos os inimigos E eu vou Não Você não vai Eu vou batalhar Sai Vai Vai Vem todo mundo Tá mandando Filho Esses aí não tão batendo né Agora tão Agora tão Vem ó Não bato não Vem Eu sou o bicho solto Tumato Tica aí Vai Por que? Eu sou o bicho solto da cidade Não pode não Não Nossa Aí ó Agora eu quero ver Vai morrer Você morreu? Não Por que seu bichinho tá vermelho? Ué porque ele morreu Vem cá Que o bicho vai ficar louco Seu bicho do mar Eu tô vendo O bicho do mar Terminou Que isso que você é É? Ai ai Viu? Ih Eta Eta Tá aqui já Ai ai Tô preso embaixo dele Vem Aí desprendeu Não tô preso ainda Ele tá me levando junto Ei Nossa Essa black wind É bonita hein Olha minha cara Quem quer colaborar comigo? Olha o que eu sei fazer papai Põe Ei O Wolverine é meu Não sabia não Eu consigo Então vambora Vambora que eu ilumino Nossa Nossa Vai jogar Jogou bem Que ignorância O meu bicho Tampou a tela filho Joga logo Pum Ela tá pelada Que nojo Tem dois Deixa comigo Era só deixar comigo né Você tá com cara aí de pet Vou jogar Aqui ó Green Reaper Esse aqui não dá pra pegar papai Ele é bem rápido Então volta pra reta mesmo Isso quebra Bola Ai Mascula Mulher linda Mascula Porque é feia Ela é do mal E ela feia Ela é velha Vamos dormir Amanhã vai começar a batalha de morte Depois de amanhã Agora vai começar a luta Agora 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 Eu tô sendo Filho Ih o Deadpool Tô cagada Isso Nossa Foi ele que criou a bomba Matou todas as crianças As pessoas Foi ele que colocou a bomba Agora entendi Não Ele se explode Por quê? É o poder dele Se explode E quando ele pode Aí cai a bomba do céu Quando ele anda Você pode adicionar seu detergente Ou lustrador favorito E deixar tudo brilhando